Olá, gente! Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Estamos um pouco atrasados, mas infelizmente aconteceu algumas coisas muito tristes, mas enfim, estamos aqui. Vamos trabalhar, né, gente? Então, hoje nós vamos falar, vamos discutir sobre um tema amplamente debatido no manejo do diabetes, que é sobre a dieta cetogênica. Eu sou a Cris Azolini, sou especializada em nutrição para o diabetes e hoje a gente vai entender se há realmente benefícios na prescrição da dieta cetogênica e quando ela deve ser considerada como parte de um plano de tratamento para pacientes com diabetes, né? Se pode ser considerada um plano de tratamento para pacientes com diabetes. Boa tarde! Tudo bem? Ai, Thali, saudade de vocês! Então, vamos lá, gente! Hoje a gente está falando, Thali, pessoal que está entrando aqui, sobre dieta cetogênica, tá? Vamos entender um pouquinho sobre a dieta cetogênica, que é caracterizada por essa ingestão muito, muito, muito baixa de carboidratos, é alta em gorduras e de uns tempos para cá ganhou muita popularidade no controle do diabetes e também na perda de peso, né? Mas o que é uma dieta cetogênica? Essa dieta, ela reduz, então, drasticamente a quantidade de carboidrato e substitui o carboidrato por outros alimentos, como gordura, como proteína, enfim, né? Só que ela induz a um estado metabólico chamado de cetose, porque, na verdade, o que acontece é que a gente simula uma falta de glicose pela ausência do carboidrato e aí, como em resposta a isso, o fígado vai trabalhar no processo de gliconeogênese, fazendo a queima de gordura dos ácidos graxos como fonte de glicose e a pessoa emagrece, tá? Então, isso acontece realmente. É lógico que estou falando aqui de uma forma muito simplista, mas a gente tem uma cascata de reações acontecendo, porém, ela emagrece de forma muito eficiente, só que a curto prazo e depois a perda de peso se estabiliza, tá? Então, durante a cetose, o corpo acaba se tornando eficiente na queima de gordura, por produzir mesmo, né? A queima de gordura como fonte de energia. Só que é muito importante a gente entender que a dieta cetogênica, ela pode trazer algum benefício no manejo do diabetes, mas não é pra todo tipo de diabetes. Existem pacientes que correm risco de vida usando dieta cetogênica, né? Então, ela deve ser, ela pode ser prescrita, mas ela tem que ser monitorada com muito cuidado pra garantir a segurança e a eficácia. Só que quando a gente fala que a dieta cetogênica, né? Ela é muito popular, as pessoas usam dietas cetogênicas. Eu já vi muitos pacientes com diabetes tipo 1 fazendo dieta cetogênica por achar que esse é o único meio, o único caminho e por achar que não podem realmente comer carboidrato, né? A dieta cetogênica, gente, ela não é nenhuma novidade. Se a gente for voltar lá, historicamente, na história do diabetes, ela foi a única coisa utilizada como tratamento do paciente com diabetes antes da descoberta da insulina. Então, não existia outro recurso. Fato é que o paciente, mesmo com uma dieta cetogênica, ele falecia, ele morria. Por quê? Porque o problema do paciente não era a ingestão do carboidrato em si, mas a falta total de insulina no corpo, né? Então, a gente fala, ai, de dieta cetogênica é uma coisa muito nova, muito popular, muito isso, muito aquilo, mas isso já existia lá no século 19. No século 19, o paciente era tratado com diabetes, paciente com diabetes era tratado com dieta cetogênica. Então, não é nenhuma grande novidade. Com o advento da insulina, quando chega a insulina e o paciente pode receber insulina, a dieta cetogênica, ela cai por terra pensando em tratamento do diabetes. O paciente com diabetes, ele tem que ter a ingestão de todos os macronutrientes, normalmente, como qualquer outra pessoa, até porque todos os macronutrientes são fontes importantes, né? Pra manutenção da vida, né? Da vida humana, pra manutenção celular, a construção de proteínas, né? E a chegada de glicose pra tecidos importantes, que é o encéfalo, que é o próprio testículo necessita de glicose pra produção do espermatozóide, enfim, a gente, a glicose é necessária E a fonte de glicose é, sim, sempre o carboidrato. Então, a dieta cetogênica, ela pode ser uma ferramenta que pode promover, sim, uma perda de peso, pode melhorar os marcadores de saúde metabólica em pacientes com diabetes. Só que o grande desafio é garantir que essa dieta seja seguida e sustentada corretamente e monitorar os efeitos colaterais. O que acontece é que uma dieta cetogênica tem, sim, alguns efeitos colaterais. Breves, mas tem. Até o corpo se adaptar com a cetose, né? A irritabilidade, dores de cabeça, um excesso de cansaço, um cansaço extremo. É normal em pacientes que estão fazendo dieta cetogênica até se adaptar com os corpos cetônicos, né? Como essa fonte aí de energia. Quer dizer, corpos cetônicos não é a fonte de energia. É a glicose proveniente da gordura que é a fonte de energia. Porém, produz corpos cetônicos que traz esses efeitos colaterais. Os corpos cetônicos é o produto final da reação química da transformação dos ácidos graxos ou dos aminoácidos para fonte de glicose, tá? Então, é o produto final. São cetoácidos. Então, a gente precisa avaliar cada paciente para entender se é possível e vale a pena a gente prescrever uma dieta cetogênica, né? Porque dieta cetogênica, ela tem que ter dia e hora para acabar. A dieta cetogênica, gente, ela pode ser uma estratégia a muito curto prazo. De repente, para vocês conseguirem uma perda de peso significativa a curto prazo, que vai... Às vezes, a perda de peso, gente, é necessária. Porque, às vezes, o paciente tem mais risco por estar acima do peso. Até se você ver que aquele paciente é tão obeso e que ele tá num limiar do diabetes. Aliás, mudou o... Mudou agora o diagnóstico do diabetes tipo 2, tá? Eu já vou atualizar vocês em relação a isso, não agora nessa live, mas eu vou fazer um vídeo de atualização de como agora são as mudanças, o que aconteceram com as mudanças no diagnóstico tipo 2. Mas o fato é que a gente tá falando de dieta cetogênica, às vezes, esse paciente já tá tão obeso e ele não se tornou diabético ainda, mas vai se tornar. Eu digo que o paciente tá naquela... Eu falo, às vezes, assim, pro paciente, sabe aquela corda do circo? Você tá na corda bamba. Um pezinho pra lá, você cai no diabetes. Um pezinho pra cá, você sai fora do diabetes. Então, às vezes, a gente precisa uma perda de peso bem emergencial pra tirar esse paciente do risco, né? Nesse sentido, eu acho a dieta cetogênica ter uma boa estratégia, porque ela é a única estratégia que não faz tanta restrição alimentar, mantém saciedade e que o paciente tenha uma perda de peso muito rápida mesmo, né? E muito grande, né? Porque eu já tive pacientes, por exemplo, numa dieta cetogênica que perderam 7 quilos em uma semana. Isso é bom, ok, para aquele paciente que tá em risco. A gente tirou ele do risco. Isso é ótimo, né? Mas ela tem que ter dia e hora pra acabar. Até porque, depois desse período, dependendo do peso que ele perdeu, ele não perderá mais peso. Ele não perderá, ok? Porque existe uma adaptação metabólica, mas isso é outros 500, né? Então, assim, existem benefícios na prescrição da dieta cetogênica? Existem alguns benefícios, que é esse que eu falei pra vocês. A curto prazo, pra aquele paciente que você precisa de uma redução rápida de peso. Aquele paciente que tá com uma glicada já um pouquinho alterada, entrando ali, que já é o início do diabetes, pra esse pode ser que vale a pena, né? Então, pra pacientes que vocês avaliarem, que acham que realmente vale a pena essa perda rápida e significativa de peso, prescrevam. Só que vocês precisam avaliar criteriosamente esses pacientes antes de indicar a dieta. Principalmente em pacientes com diabetes efetivamente. Lembrem, pacientes com diabetes tipo 1 não devem, de forma nenhuma, fazer dieta cetogênica. Por quê? Porque nós na dieta cetogênica já estamos produzindo cetoácidos, né? A gente já tá prescrevendo algo que vai produzir cetoácidos. O paciente com diabetes tipo 1, ele não tem insulina. Então, se ele não está bem compensado, esse paciente já vai ter uma produção de cetoácidos pelo próprio excesso de glicose no sangue. Esse excesso de glicose, por falta da insulina, não entra na via metabólica e vai entrar na célula. A célula vai indicar que não entrou glicose e sinaliza pro fígado fazer gliconeogênese. Então, aí nós temos uma produção excessiva de cetoácidos, o que é muito perigoso e pode levar o paciente a uma cetoacidose diabética, tá? E a cetoacidose diabética é uma situação de risco de vida, né? Muito séria. Até porque os cetoácidos, como já tá no nome, cetoácidos são ácidos. E acidificam o sangue, levando esse paciente à morte, tá? Então, cuidado. Então, tem que ser criterioso nisso, porque senão a gente põe o paciente em risco, né? O diabetes não é brinquedo. O diabetes não é pros fraquinhos, não. É pra aquele que entende, tá? A gente não pode colocar o paciente em risco, né? Então, é muito comum que esses pacientes com diabetes tipo 1 entrem em cetoacidose. Então, pra escrever pra esses pacientes, nem pensar. O tipo 2 se beneficia de uma dieta cetogênica? Depende da fase do diabetes. Se tá naquela fase do diabetes em que o paciente já está usando insulina, nós temos uma situação semelhante ao diabetes tipo 1. E o paciente pode fazer, sim, cetoacidose diabética. Então, não vale a pena. Se esse paciente, ele tá lá na fase bem inicial do diabetes, tem resistência à insulina, um paciente que está entrando num pré-diabetes ou é um diabetes bem inicial, pode ser que esse paciente, emagrecendo, ele faça até a remissão do seu diabetes, né? Então, nessas situações, eu acho bem válido. Desde que vocês avaliem as outras situações metabólicas desse paciente, né? Ele tem que tá extremamente saudável. Por exemplo, ele não pode ter risco de hipoglicemia de forma nenhuma. Então, quando eu tô falando de diabetes tipo 2, vocês precisam saber até que medicamentos esse paciente tá tomando. Porque, às vezes, ele não é um paciente que usa insulina. Mas ele usa uma classe de medicamentos, que, por exemplo, é a classe da sulfonil e oeias, que estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas. E esse paciente pode fazer hipoglicemia. E, associado a uma dieta cetogênica, ele pode ter realmente uma hipoglicemia muito drástica e muito grave. Então, é assim. Não é só avaliar o paciente e dizer assim, ó, ele tá bem, ele pode fazer. Não, tem que avaliar todo o contexto médico desse paciente. O que é o contexto médico? Fármacos que ele usa e se ele não tem nenhuma situação de doença, né? De doença já pré-existente e que vai colocar esse paciente em risco, tá? Então, cuidem com os medicamentos que o paciente toma. Eu já disse pra vocês, os medicamentos dizem muito sobre como está o estado metabólico do paciente. Até porque o mecanismo de ação do medicamento determina como o paciente está, ok? Não esqueçam também que dietas cetogênicas que não são bem controladas e bem conduzidas levam o paciente a deficiências nutricionais. E aí a gente entra em outros problemas, tá? As deficiências nutricionais podem levar desde a queda de cabelo, até situações como dores, a deficiência de potássio, de magnésio, perda de memória recente, falta de vitaminas do complexo B que trabalham diretamente lá no ciclo de Krebs pra produzir a gliconeogênese. Então, e aí o paciente tem mais cansaço, mais dificuldade, mais letargia, né? E dores de cabeça. Então, a gente tem que olhar pra isso também. Sem, não podemos deixar de levar em consideração problemas renais, tá? Então, se esse paciente já tem um início, por exemplo, de nefropatia diabética, nem pensar, né, dar uma dieta cetogênica, porque a carga proteica é muito grande. A gente não pode pensar que uma dieta cetogênica é só restrição de carboidrato. E restringe carboidrato ou aumenta em outro macronutriente. Se essa ingestão for proteica, aí nós vamos ter um problema sério nesse rim, né? Então, a gente não pode prescrever dieta cetogênica e sobrecarregar o rim, especialmente desses pacientes com doença renal já pré-existente. Então, no menor indício, tem que ir lá fazer microalbuminúria e ver se o paciente tem condições de fazer. Ou seja, se você vai preparar o seu paciente pra fazer uma dieta cetogênica que você julgue necessário, é preciso que você antes saiba todo o contexto metabólico, se esse paciente veja os exames bioquímicos e se esse paciente pode realmente ou não entrar numa dieta cetogênica. Não esqueçam também da parte de intestino, né? A gastrointestinal. Até porque se a dieta cetogênica não for bem conduzida, tiver uma ausência de fibras e um excesso de proteína, nós vamos trazer problemas muito sérios de constipação pra esse paciente, mudar toda a microbiota intestinal e aí, se a gente muda a microbiota intestinal, a gente já sabe todas as relações que a microbiota intestinal tem e que impactam na saúde geral do paciente, até, por exemplo, em casos mais depressivos, né? Pacientes jamais com dificuldade, negação do diabetes, estados depressivos pro diabetes. Será que vale a pena levar uma dieta cetogênica pra ele e mudar todo o microbioma intestinal e vamos ter problemas com serotonina, produção de serotonina, deficiências de imunidade também. Será que vale a pena? Então, isso é uma coisa importante pra gente se perguntar, né? Então, gente, a gente não pode esquecer que é fundamental que esses pacientes estejam bem informados sobre o que é uma dieta cetogênica, da dificuldade que é sustentar uma dieta cetogênica, mesmo que seja a curto prazo. Dietas cetogênicas não devem passar de um prazo máximo de 15 dias, eu já acho bastante, mas 15 dias já tem uma perda de peso excelente. Toda vez que for prescrito uma dieta cetogênica, a dieta cetogênica, ela não pode, o paciente não pode sair de uma dieta cetogênica e cair de boca num carboidrato, né, gente? Gente, entenda que uma das coisas mais complicadas que eu acho na dieta cetogênica, na prescrição, é a transição pra uma dieta normal. Por quê? Porque o corpo fica ávido pelo carboidrato. Ávido, ele quer carboidrato. Eu posso comparar mais ou menos com o músculo em exercício, né? O músculo se exercitando, ele fica ávido por glicose. Um corpo sem carboidrato fica ávido por ele. Ávido, ele quer muito. Então, ele acaba comendo horrores depois. Então, existe, tem que ter uma transição muito cautelosa e muito cuidadosa, porque esse peso perdido, às vezes, não é sustentável. Porque o corpo fica tão ávido, né, o hipotálamo percebe que nós passamos fome e necessidade, fome na maneira de dizer, né, por necessidade, a falta da glicose, e o corpo teve que se virar com aquilo pra não deixar aquela pessoa, né, pra deixar aquela pessoa viva e ela não morrer. Então, ele teve que se virar e agora é o momento de recuperar aquilo, tudo que eu perdi. Então, o hipotálamo sinaliza lá, dizendo assim, opa, agora chegou o que eu precisava, então agora vamos comer como se não houvesse amanhã, né? E esse é um problema do reganho de peso muito rápido, né? Eu digo que os problemas de reganho de peso não são tanto com os remédios pra emagrecer, mas com os tipos de dietas que são prescritos. A gente tem que cuidar muito disso, tá? Porque a gente muda metabolicamente sinalizações que vão modificar a forma do corpo entender sobre fome e saciedade, tá? Isso é super importante. E se for prescrita uma dieta cetogênica para um paciente, vocês devem monitorá-lo regularmente. É, como eu disse pra vocês, no máximo 15 dias, o paciente tem que ir ali e pelo menos uma vez na semana falar com vocês, né? E ajustar o que precisar ajustar, ver se realmente está sendo efetivo, se o paciente está emagrecendo, ele está produzindo corpos cetônicos, se ele não está emagrecendo, não está produzindo, dá pra monitorar isso através do exame de urina, né? Medindo os corpos cetônicos na urina. Se não tiver, não está sendo efetivo de alguma forma, ou porque o paciente não entendeu, ou porque o paciente comeu algo que saiu fora, enfim. Monitorar o perfil lipídico é super importante pra esses pacientes. Vai ter uma discreta melhora dos triglicerídeos, mas pode aumentar o colesterol. Então, dá uma olhada nisso pra ver se vale a pena, né? E fazer os ajustes necessários no tratamento, né? Pra dieta cetogênica ali, na dieta cetogênica, se vocês acharem e julgarem necessário. Mas, sempre mostrando pro paciente qual é o intuito desse tipo de dieta e ensinar os pacientes sobre o que é essa dieta cetogênica. Incluir, mostrando pra eles quais são os alimentos que devem ser incluídos, os permitidos, os que não podem, de jeito nenhum, entrar na dieta. Porque nem fruta, né, gente? Então, assim, é complicado. Eu acho uma dieta bem complicada, mas pra algumas situações emergenciais, eu acho que vale bastante a pena. Para o controle do diabetes, vale a pena? Não acho, gente, que vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. As diretrizes falam algo sobre uma dieta low carb, mas não uma dieta cetogênica, tá? A dieta cetogênica coloca o paciente com diabetes em risco. A dieta, o que eu acho que é importante a um paciente com diabetes, é, às vezes, fazer o jejum para avaliar como é o comportamento da insulina basal naquele paciente, dose de insulina, jejum. Não tem nada a ver com a dieta cetogênica. Um jejum por um período muito curto também, porque o paciente não pode fazer jejuns prolongados, né? Então, planejar, ajudar o paciente a planejar as refeições, caso forem fazer dietas cetogênicas, né? E reconhecer os sinais de cetose. Uma coisa interessante, gente, quando o paciente inicia uma dieta cetogênica, demora mais ou menos uns 3 a 4 dias para que comece a produzir os cetoácidos. Os cetoácidos, eles são liberados na corrente sanguínea e o paciente tem um hálito cetogênico, né? Um hálito com um cheiro de maçã ou de vinagre na boca. Isso dá para sentir e a gente, até o familiar, normalmente sente. Então, nesse momento, começou, então, a queima de gordura, o uso do glicerol, do ácido graxo, para formar glicose, tá? No momento em que isso parar, esse hálito parar, é porque já não está mais produzindo e ele parou com esse processo do uso do ácido graxo como fonte de energia para produzir glicose, certo? Enfim, e ficar atento, então, ao paciente, pedir que essas consultas sejam mais regulares, principalmente nesse período de tratamento e colocar o paciente sempre a par de como funciona o tratamento, que é, assim, um pouco mais rigoroso aí, né? Avaliem os seus pacientes, façam a avaliação bem completinha, peçam os exames antes de prescrever isso daí, ok? Os candidatos para dieta cetogênica precisam de uma anamnese extremamente detalhada para que isso seja seguro e eficiente, tá bom, gente? Uma live, assim, curtinha aí, eu acho que deu uma meia hora. Só queria compartilhar isso com vocês, que eu acho bem importante. Às vezes me choca um pouquinho ver os pacientes com diabetes tipo 1 indo para dietas cetogênicas sem necessidade, né? Hoje, com o uso de insulina, que nós temos hoje em dia, não há necessidade de fazer uma restrição tão drástica, mas como profissionais de saúde, vocês sabem em que momento pode ser necessário o uso de uma dieta dessa como uma estratégia rápida para perda de peso, para tirar o paciente do risco, né? Do risco de entrar e se tornar, de entrar para o diabetes, né? Mas é isso, queria só compartilhar isso com vocês, um pouquinho desse tempo, agora eu vou gravar milhares de vídeos, né? Tem a tarde, meu consultório, gente, está virado um estúdio, queria que vocês vissem. Estou com a agenda bloqueada até o dia 26 de agosto, só para gravar essa pós-graduação, e eu estou aqui, só que gravo o vídeo, não consigo nem aparecer nos stories. Mas hoje eu dei um oizinho lá, um oizinho lá. Tá bom, meus amores? Saudade de vocês. Criança com 12 anos pode fazer dieta cetogênica? Não é o ideal, viu? Uma criança com 12 anos fazer dieta cetogênica. Não sei qual é o problema dela. Se for para perda de peso, eu acho que a gente submete essa criança a uma restrição muito grande, que criança é criança, né? E depois, esse hipotálamo vai se analisar com uma fome muito grande por carboidrato e ela reganha um peso muito grande depois, tá? Ela reganha o que perdeu se ela perdeu e reganha o peso ainda maior, tá? Gente, essa questão do emagrecimento, é, Thaly, para criança não recomendo, viu? Eu acho muito difícil fazer uma dieta cetogênica sustentada para uma criança de 12 anos. Eu não recomendo. Não só pela dificuldade, mas essa criança está em época de desenvolvimento, crescimento. Eu acho que não vale a pena colocar esse tipo de dieta. Mas, eu acho que vale a pena a gente, você pode trabalhar com essa paciente com dieta low carb, tá? Isso eu acho que sim. Dieta low carb é mais sustentada para essas crianças e ela pode mais ajudar do que atrapalhar. Porque uma dieta cetogênica, essa criança depois vai comer horrores e ela vai entrar no diabetes de qualquer jeito. Porque não é um adulto, entende? É difícil a gente trabalhar com criança nessa fase pré-adolescência aí e trabalhar com muitas restrições. Acho muito complicado. Agora, uma dieta low carb acaba sendo mais fácil, um pouco mais natural, né? Mais natural, assim, do dia a dia, né? Um pouco mais tranquila em relação a isso. Então, eu trabalharia mais com uma low carb, que mesmo assim já é um grande desafio, do que com uma dieta cetogênica, tá? Mas temos que cuidar dessas nossas crianças, né? Com 12 anos, com pré-diabetes, complicadíssimo, né? Imagina, Thali. Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, na nossa próxima live, tá? Um beijo enorme para vocês. Tchau, um beijo enorme para vocês. Obrigado.